Você não quer mais, né? Você não quer mais. Essa pessoa vai tentar algo contra você em uma carta. Qualquer pessoa, tá? Vida em geral. Você não quer uma amizade, um namoro, não quer mais aquele ficante. Você não quer mais aquele familiar próximo, tá? Você não quer mais. Mas vida amorosa, vida em geral, profissional, né? Vamos lá. Essa pessoa vai tentar algo porque você não quer mais. Você não quer mais nem um contato, um olhar, né? Um abraço, tá? Meus amores, não vai tentar nada, não. Essa pessoa vai sofrer, vai ficar sofrendo. Porque vai lembrar muito de como vocês já se divertiram junto. Já saíram junto, comemorando.